Se paga, pega mal, aqui nessa cidade Aqui nessa cidade Lá, 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 lá Tô ouvindo? Tô ouvindo? Levando o nosso tido, obedecendo o coração Até deixou-me rir, só não vale deixar chupar Sou menina de família, de boa refugiação Fica mais gostoso quando é na sultina Rolando na linha, a gente perde o tempo Os todos sem sonho sempre acordam cedo Enquanto a gente tem que guardar o seu corpo Olha, querido, eu e você Ninguém desconfia, ninguém vai saber Olha, querido, eu e você Ninguém desconfia Essa é a minha condição Levando o nosso tido, obedecendo o coração Até deixou-me rir, só não vale deixar chupar Sou menina de família, de boa refugiação Fica mais gostoso quando é na sultina Rolando na linha, a gente perde o tempo Os todos sem sonho sempre acordam cedo Enquanto a gente declara Rolando na sultina Olha, querido, eu e você Ninguém desconfia, ninguém vai saber Olha, querido, eu e você Ninguém desconfia, ninguém vai saber De mim, de você Ninguém vai saber Ninguém vai saber Tivemos saber, se me amou. Tchau, tchau.